Fala galera, eu sou o Wilde e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, nós estamos aqui em Indaratuba, num lugar bem legal aqui Que a gente viu na internet e a gente não acreditou, então a gente já veio gravar pra vocês aqui Fica até o final do vídeo pra vocês verem que legal, que bacana Que tá aqui, beleza? Então roda a vinheta! Gente, tá eu e mozão aqui, ó E aí pessoal, beleza? Coisinha mais linda que Deus me deu Já vamos adentrar num espaço aqui, numa praça pública Vou passar a câmera pra ela, que ela é melhor de filmar detalhes, essas coisas Beleza? Fica até o final, hein? Acompanha aí Gente, o espaço a gente pensou que era maior, né? Mas é bem bacana, bonitinho, olha que da hora Olha isso Ó Legal, né? Nossa, muito top, um copinho bem colorido, bem bonito Ó É um pedaço de uma praça aqui, gente Que eles chamaram de Jardim das Cores, ó lá, ó, tá vendo? E olha só as coisinhas que tem aqui Tem banco pra você sentar, ó Bora lá, vamos mostrar? Vamos, vamos entrar aqui O que que tá escrito aqui? Seja bem-vindo Escolha seu cantinho Escolha seu cantinho favorito Pet Friend, que pode trazer cachorrinho aqui, né? Bacana, né? Nossa, bem legal Ele tem mais também, ó Aqui ainda fala, ó, registra o seu momento E compartilhe com a hashtag Legal, né, gente? Que legal, gente, bacana mesmo Ó, já tem um pessoal aqui, ó Tirar foto Nossa, gente, eu gostei do lugar Nossa, bem bacaninha mesmo, ó Olha Ó No cantinho Olha a cor Ó Olha essas bolas coloridas Legal, hein? Olha que bacana Ó Aqui de dia deve ficar uma sombrona, né? Deve ser top A gente vim de dia aqui, né? Ó Lugar bem iluminado, né? Olha que da hora, gente Vamos desenhar uma borboleta Agora que eu fui percebida Bora lá Tá vendo? Uhum Ó, gente Cantinho aqui Pra você sentar Mesinha Pra ficar de boa Mais espaço aqui, ó Ó A borboletona ali, ó Olha a borboleta Que legal Da hora, né, gente? Ó Nossa, essas duas Deu um charme, né? Olha a árvore Ficou bem bacana mesmo, gente Top, né? Que legal Olha aqui Bem da hora, né? Olha que colorida Vou mostrar pra vocês aqui Ó Vou mostrar pra vocês Olha que da hora Umas folhas Uma baia Olha até em cima, gente Ó Nossa, muito Deixa eu ver Do que que é o material É de quê? Sintético? É de EVA, né? Que fala, né? Parece que aquele material EVA Parecendo Olha, tem lixeirinha Mostra aqui pro pessoal Bora lá ver? Tem lixeirinha pra todo lado Tem aqui, ó Lixeirinha Tem lá, ó Ai, ele é o quê? Espaço pet Ah, aqui é o espaço pet Legal Você pode pôr o seu pet aqui, né? Pôr o seu cachorrinho aqui, ó Cachorro, gatinho Né? Ó Cachinho Ali tem um saquinho pra você ir catar Caquinha do cachorro E ele é um bebedorinho de água Ah, tem tudo, né? Tem tudo Que legal, cara Você vê que o cachorrinho deixa ele aqui de boa, ó Bem bacana, gente Olha, pessoal, que bacana Vou mostrar mais de longe pra vocês verem Pegar ela inteira, ó Grande mesmo Da hora Sente o quê? Esse material aqui Parece uma redinha Deixa eu ver aqui É uma redinha Uma redinha e uns arames Nossa, grande Você viu o tamanho, neném? Aqui também tem, ó Aqui em cima é uma malha, né? Eita É Colorido É só pra enfeitar mesmo Ali deve ser alguma loja, alguma coisa É, porque ali, gente, ó Já passa a avenida, tá vendo? É a avenida Ó Aqui já passa a avenida E é isso É Ó, mozinha Vem cá Nós dois E aí, mozão, aí, gente? Tira uma fotinha Tira uma fotinha? É Aí, ó Ó, gente, uma guitarra É um espaço pequeno Mas, porém, é um espaço bem aconchegante Gostoso, né, amor? E bem feito, né? Bem da hora mesmo, gente Gente, olha Aqui, ó Gente, tem até o Wi-Fi livre aqui Massa, né? Entendeu? Você vem aqui com o seu Wi-Fi Tira suas fotos Posta nas redes sociais Pode ligar minha internet Porque minha internet tá ligada Sério? Tem o Wi-Fi aberto aqui Eu já testei já Entendeu? Mas Eles faz isso pra quê? Pra você vir tirar foto, né? De igual lugar E já postar Também a gente vai postar nas redes sociais Que tá passando aí na tela, ó Certo? Acompanha nós lá também Gostei bastante, gente Eu falei pra vocês O espaço é pequeno, mas é gostoso Sabe o que é bom? Vim de dia aqui Pra você sentar ali Ficar de boa Bater um papinho gostoso, né? É, muito bom Massa Nossa, eu gostei, gente Do lugarzinho aqui Nossa, interessante O negócio do cachorro, né, cara? Legal, bacana Ó Ali tem uma Tem uma mãe ali Tirando fogo da Da criança Olha lá A menina de princesa Olha lá A gente tem outra aqui, ó Tem outra folhona ali Você viu, Mida? Outra folhona ali, ó Tem Ó Ai, gente Um detalhe, ó O chão é brita, ó Não é terra, não suja o pé, né? Legal, né? Ó Então, gente Eu vou filmar aqui agora Que eu peguei um espaço Bem ângulo aqui Pra mostrar o cantinho ali Onde o pessoal fica sentado Quer ver? Ó Tudo bonitinho, arrumadinho, ó Tá vendo? Nossa, essa árvore Ficou assim, feito Nossa, ficou muito lindo, né, amor? Ficou lindo, velho Inteligente as pessoas Que fizeram isso aqui, viu? Nossa, bem bacana Nossa, muito legal mesmo Criatividade Boa, né? É Aqui é bom pra você Vim com a namorada Com a esposa, né? Com a família Pegar um sorvetinho Sentar ali Fica com frio Hoje eu não tô com tanto frio, né? Mozão que tá com frio É que assim Eu sofri ainda mesmo Mas hoje Não sei que eu tô bem agasalhada, né? Hoje eu tô sem blusa Mas não tá tão frio mesmo, né? Não, não tá tão frio Eu não tô achando frio não Porque não tá frio mesmo Mas resolvi vir toda agasalhada, né, gente? Porque você sabe Pessoal, olha o que encontramos por aqui Alguém sabe o nome dessa árvore? Uma árvore frutífera, tá bom? Ó Ó Tem bastante, viu? Uns fala que é Uns chama por ingar E eu conheço por angar, tá, gente? Foi o que eu aprendi Essa fruta chama angar E é docinha, viu? Ó Olha o tamanho Vou mostrar pra vocês Ó o tamanho disso E tem bastante mesmo Ó Tudo cheio Bacana, gostei Eu acho que eu vou provar Aqui tem um pedacinho de grama Ó, gente Eles plantaram um grama aqui, ó Tá meio ressecadinho, né? Que eles plantaram Plantaram recentemente, né? E também porque tá de noite, né, amor? Aí se passa aqui tudo grama Ah, gente Aqui também, ó Vou mostrar pra vocês O estacionamento, né? Ó O estacionamento aqui, ó Fica de frente pro espaço, né? Da praça Ó O lugar bem movimentado mesmo Ali é a entrada, ó Onde a gente entrou Tá vendo? Que é a entradinha A gente passou por ali, né? Rodou tudo aqui E paramos aqui Gente, vou passar a localização pra vocês aqui Que foi de Dayatuba, né? Tem gente que segue nós aí É na rua 13 de maio 1491 Centro Aqui é só chegar, gente Tá aberto ao público aqui Né? Tem um estacionamentozinho ali Que cabe Acho que uns Oito, dez carros ali Se eu não me engano Então é só chegar, gente Né? Lugar pra você passar tempo Com sua família Olha que lugar top Top mesmo Muito bacana, né? Muito chique Tchau 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 Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Gostaram do nosso conteúdo? Legal, né? Foi bem bacana mesmo Eu me surpreendi Mozão também, né? Mozão É isso aí, gente Pelo tamanho do espaço Bem bacana, né, gente? E lembrando, pessoal Você que não é inscrito Se inscreve no nosso canal Deixa o joinha Pra ajudar nós, beleza? E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum de nossos vídeos E também, gente Segue nós nas redes sociais Que tá passando aí embaixo Chutei um gritinho aqui Porque tá passando aqui Um barulho Comenta aí O que vocês acharam do espaço Bem legal, bem bacana, né? Certo? Tchau, tchau Um forte abraço E fica com Deus Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço